E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente aqui rapidinho passando o começo para dar um pequeno aviso para vocês lembrar que os créditos e o download vai estar na descrição do vídeo Lembrando para vocês que agora o canal tem a página do Facebook, então é só ir na descrição e clicar e ir lá no Facebook e curtir a página E lembrar, se vocês não viram o vídeo de ontem, vai estar aí o card passando para vocês, clicar para vocês assistirem, então se vocês não viram é só clicar no card e vai lá Então é isso, valeu e curta aí o pet, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau